Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um nhoque de mandioca que ele não precisa ser cozido na água depois. Sabe quando a gente faz a massinha de nhoque, coloca na água, espera ele subir e depois ele está pronto? Pois é, esse nhoque aqui, ele não vai precisar ir então nessa água, tá? A partir do momento que você acabar de fazer, deixar esfriar ele, enrolar, ele já está prontinho para você colocar o molho se quiser, ok? Bom pessoal, vou passar os ingredientes para vocês a medida exata, tá? Eu tenho aqui um quilo de mandioca cozida e espremida Tenho aqui também 150 gramas de farinha de trigo, mas a farinha de trigo pode ser que precise de mais um pouquinho e pode ser que não, vai depender da qualidade da sua mandioca, tá? Eu tenho aqui 50 gramas de amido de milho, eu tenho aqui também uma cebola batida, só que eu não vou utilizar tudo, vou utilizar mais ou menos umas duas colheres de sopa Então, a gente vai utilizar 3 gemas e 3 colheres de sopa de margarina Eu vou colocar aqui nessa minha panela que já tem um pouquinho de alho, então vou colocar aqui a colher de margarina Vou ligar o fogo até agora E agora pessoal, eu vou fritar esse alho na margarina Deixar dar uma fritadinha nele Pessoal, se tiver com barulhinho de fundo, é porque o meu ventilador tá ligado, viu? Gente, vocês imaginam não o calor que tá aqui, tá um inferninho Mas, está ligadinho aí, tá o meu ventilador Pronto pessoal, com o alho já frito, vou colocar aqui, ó, mais ou menos umas duas colherzinhas de sopa De cebola batidinha, tá? Procura bater bem a cebola, deixar ela bem pequenininha Pra que ela dê só aquele gostinho mesmo no inoxo, tá? Agora a gente deixa dar aquela murchadinha aqui na cebola A partir daqui, a gente vai desligar o fogo E a gente vai vir, pessoal, com a mandioca É como se a gente fosse fazer, pessoal, um purê de mandioca, tá? É o mesmo processo que a gente fosse fazer aí o purêzinho de mandioca E agora a gente vai mexer essa margarina aqui Junto com a... com os temperos Vai deixando aí incorporar, tá? Bem o temperinho Quando eu cozinhei a mandioca, eu coloquei um pouquinho de sal, tá pessoal? Então, só depois eu vou experimentar pra ver como é que tá o sal Pronto Bom, pessoal Incorporei aqui o tempero agora Eu vou colocar As gemas E agora a gente vai mexer novamente Não pode colocar a gema com a mandioca muito quente, viu pessoal? Senão, de imediato, ela já vai cozinhar, tá? E não é essa a nossa intenção aqui Pronto Já ficou quase que um purêzinho, ó Agora, pessoal, a gente vai ligar o fogo Novamente, um fogo não muito alto E agora a gente vai acrescentando aos poucos A farinha e a maisena, tá? Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto